10 coisas que nunca te falaram sobre Maceió. O que serão essas 10 coisas? A cara de sono de Marca é uma delas? Ai meu Deus. Sim. Oi viajandões. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Embarcar. Eu sou Marco. E eu sou o Matheus. No vídeo de hoje a gente elencou 10 coisas que todo viajante que vai a Maceió precisa saber antes de ir pra lá. Vamos saber então? Vamos pra primeira sem mais delongas? Vamos embora. Inclusive a gente tá nesse hotel que vocês vão ver em breve. Esse vídeo vai lá depois, né? O hotel vai lá depois desse, né? É. Então tá. Então vou mostrar pra vocês aqui. O hotel é um spoiler, né? Porque senão fica sem graça. Vou mostrar aqui um pouquinho dele, da vista. Olha que vista linda do mar. Não liga pra ali não, tá? O que aconteceu aqui no mar? A vista linda do mar daqui de Ponta Negra. Aqui é a Via Costeira em Natal. A gente tá gravando aqui pra vocês. Nesse cenário um pouco diferente hoje. Eu disse imagens longas, mas fui mostrar pra vocês uma vista maravilhosa, né? O cenário hoje tá diferente, então não reparem. Então essa é a prova de que a gente grava pra vocês em qualquer canto. Mas tem que dar pra gravar, pra privilegiar vocês que são a nossa audiência. Então já se inscreve no canal e no sininho pra apoiar o nosso trabalho, que é sempre com muito esforço, né, Marco? Exatamente. E vocês deixem pra lá minha cara de sono. Mas é porque... Estava descansando porque a vida do produto de conteúdo não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tava descansando. E agora vamos começar, né? Matheus já tá falando demais. Bora lá começar isso. A primeira coisa que não te contam sobre Maceió é que tem muitos passeios próximos à própria capital Maceió pra fazer. A gente não sabia disso. A gente precisa ficar tudo longe, como na maioria dos destinos turísticos. Mas na verdade, tudo próximo, né? Exato. Tem passeios que você faz no máximo até uma hora, você chega nesses destinos. Por exemplo, se você for pra capital de Alagoas, que é Maceió e fica hospedado em Ponta Verde, por exemplo, você faz passeios de até uma hora para, por exemplo, em torno de uma hora, uma hora e meia, pra São Miguel dos Milagres, pro Gunga, pra Praia do Carro Quebrado, que a gente já foi pra todas essas. A gente teve experiências muito bacanas e cada uma delas. E são passeios, por exemplo, se você passar o dia, né? Você pode passar o dia e no final faz aquele bate-volta-massa. Inclusive, o vídeo tá aqui no izinho, pra vocês assistirem, e também na descrição, pra vocês assistirem depois desse vídeo acabar, tá? Porque isso aqui tá muito importante também. A segunda coisa que não te contam sobre o Maceió é que você precisa conhecer um aplicativo chamado Prime Gourmet. O que é esse aplicativo, Matheus? Prime Gourmet é simplesmente um aplicativo de descontos pra você usar em Maceió e região. Ele tá aqui na descrição, o link também tá no comentário fixado. E o nosso cupom pra você adquirir o aplicativo é CANAL EMBARCAR, como tá aparecendo aqui. E é simples, você vai baixar o aplicativo aqui na descrição, depois você vai escolher a cidade, que no caso é Maceió, né? Alagoas e região, e vai inserir o nosso cupom. Aí você vai ter desconto no aplicativo e também muitos descontos em Maceió. Por exemplo, você quer ir a um restaurante que você viu lá no aplicativo, restaurante, sei lá, da Dona Zefinha. Aí você vai pedir um prato e ganhar outro. Já imaginou pagar um prato só e, na verdade, comer dois? E isso é possível comprar um gourmet. É um dos maiores benefícios pros viajantes que estão indo não somente pra Maceió, porque você pode também adquirir o pacote de cada cidade que tem lá no aplicativo. Como esse vídeo aqui é dedicado a Maceió, a gente tá falando sobre ele. Vamos chocar em Maceió. Mas tem de outras cidades, né? Tem várias outras, inclusive começou lá em Gramado, né? Inclusive lá em Gramado e também em Maceió a gente economizou mais de mil reais na viagem só comprar um gourmet, certo? Então eu acho que vale super a pena baixar, né? Vale. Aí você diz assim, pô, vou pagar pra um aplicativo? É, vai pagar pra um aplicativo uma taxinha simbólica, mas vai economizar mais de mil reais. Então vale super a pena. A terceira coisa que não tem falo sobre o Maceió é que existe um prato típico que a gente também não conhecia que se chama o chiclete de camarão. E eu já vou adiantando aqui porque ele é ame ou deixe, por quê? Ame ou deixe, por quê? Ame ou deixe, por quê? Ame ou porque tem muita gente que gosta muito de queijo e ele é muito queijudo. Ele é muito queijudo. Mas é muito queijudo, como vocês estão vendo nas imagens aí. Deixe um pouco, porque isso pode tornar um prato e torna um pouco nosso paladar enjoado. E olha que eu sou fanzaço de queijo. Foi. A gente foi no Imperador dos Camarões, né? Que é uma das maiores referências desse prato em Maceió. E a gente acabou que comeu o prato. Mas eu, na verdade, a gente achou um pouco enjoado. Porque, enfim, a gente achou enjoado. A parte do queijo a gente deixou quase toda. A gente comeu mais a parte do camarão. Mas é um prato que você tem que provar, porque é típico. Então, assim, acho que já não vou gostar. Não faça isso. Prove. Aí depois você diz o parecer pra gente aqui. Isso é questão de opinião, né? Porque a gente não tá gostando que você não vai gostar, pelo amor de Deus. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já sabia da existência do chiclete de camarão ou não. E a gente quer saber se você também já provou ou não. A quarta coisa que talvez não te contaram ainda sobre Maceió é que muitos dos mares que você visualiza em Maceió e na região também são lindíssimos. Uma cor lindíssima. Porém, muitos deles são impróprios pra banho. Exato. Da primeira vez que a gente foi a Maceió, a gente descobriu isso. Tem algumas áreas, não são todas, claro. Muitas das partes bonitas você pode se tomar banho. Mas algumas são impróprias por conta da salinização, que é muito alta. Mas, por exemplo, a Praia do Ponta Verde, que a gente já foi... Linda. É linda. Você pode tomar banho. Porque se você não sabe como é que funciona alguma coisa naquela cidade, você vai observar como é que as pessoas fazem. Que aí você vai procurar se comportar tal e qual. Você, vendo aquela área ali, não tá muito repleta de banhistas, então, provavelmente, ali é uma área imprópria pra banho. Então, você vai pra área que tem muita gente tomando banho. Exato, exato. Normalmente, a gente faz os passeios com a Luke e os guias da Luke, eles sempre indicam, olha, se você já tá fazendo o roteiro com ele, é porque aquele lugar que você tá indo é próprio para banho. Uma outra coisa que possivelmente não te contaram sobre Maceió é que lá é uma cidade cara para comer. A gente já foi umas vezes a Maceió. Pra gravar pra vocês, acho que umas duas. E das vezes que a gente foi, a gente achou o preço dos pratos muito superior ao restante do Nordeste, que a gente já visitou bastante também. Então, assim, Natal, João Pessoa, até mesmo Recife, que é caro pra comer, a gente acha Maceió acima, o padrão. Então, assim, quando for, vai um pouquinho mais preparado. Porque os passeios são o quê? A média de preço. Hotel também. Tanto o flat, que a gente já ficou lá, como o hotel, né? Mas, pra comer, realmente, os pratos são um pouquinho mais carinhos do que os demais, que a gente já provou por aí. É, por isso, então, se você quer economizar, procure food parks. Tem muitos lugares. Tem muitos lugares que você pode utilizar, por exemplo, o Prime Gourmet também. Porque tem lugares caros, sim. Mas, a dica que a gente dá é essa também, né? Você ir pra food parks. Tem muitos food parks. Então, o Prime Gourmet, eu acho que salva aí, né? Imagina, eu comprar sempre um prato e ganhar outro, você economiza metade do preço. E o melhor que teve um dia que a gente foi, que a gente usou no food park pra me gourmet. Então, foi o que eu falei. Foi mesmo, verdade. Então, não me isolar. A próxima coisa que não te falam sobre Maceió é que você pode fazer um passeio saindo da capital, Maceió, pra conhecer a Foz do Rio São Francisco. Que é linda demais. É, você navegar pelo maior rio que navega quase o Brasil inteiro, norte a sul, é algo esplêndido. E todo brasileiro deveria um dia conhecer esse rio, né? É aqueles passeios, um passeio para fazer, na vida, de todo jeito, tem que fazer. Esse é um deles, né? A gente já fez, é massa. É um passeio bem aventureiro que a gente vai numa escuna, né? Que é um barco gigante. A gente tem almoço. A gente fez esse passeio com a Lu, que foi massa. Eu pensei que experiência bacana. E a gente se arrepia todo mundo. É lindo mesmo. Acho que vale a pena. Inclusive, é um daqueles passeios que as pessoas meio que subestimam. Tipo, ah, não, vou pra aquela praia ali mesmo, que todo mundo fala. Vou pra aquela outra praia ali que todo mundo fala. Mas eu acho que isso tem que ser incluído no roteiro de Maceió. Eu também acho. A Foz do Rio São Francisco foi um dos passeios mais incríveis que a gente já fez. Outra coisa sobre Maceió que talvez você não saiba é que aos domingos, na Praia de Ponta Verde, que a gente mencionou aqui agora, ela é fechada a avenida para lazer. Então, você pode andar de bike, andar de patins, fazer uma caminhada com segurança que não vem em carro ali. É só destinada aos pedestres e às atividades de lazer e esporte. É, normalmente essa área, ela é fechada mais ali para a área do Palato. Não é toda também. Não é toda. É no Palato, que é um supermercado bem grandão, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas é essa área aí bem grandona, que a gente vê muita criança, a gente vê ventinha, a gente vê... Ah, é tanta coisa. Gente todas as idades, né? A gente fazendo atividade física. E bem seguro também. É, bem seguro, também achei. Por falar em Palato, a próxima coisa que provavelmente você não sabe sobre Maceió é que lá tem o creme brûlé, que é aquele doce típico francês, e o petit gâteau melhores que nós já provamos em todo o mundo por aí. Isso aí a gente tem que afirmar mesmo, porque quando a gente foi e sentiu que é aquilo, minha gente, é maravilhoso. Isso foge ao roteiro turístico, né? O turista não vai lá provar o creme brûlé, a não ser a partir deste vídeo, né? É, não sei. Tipo, agora vou o creme brûlé e o petit gâteau, porque não são nada turísticos, não são pratos típicos da região, mas a gente ama doce. E como boas formiguinhas, a gente sempre vai atrás de melhores docinhos. Então se você também é uma formiguinha, comenta aqui embaixo, sou formiga, e vá atrás do creme brûlé e do petit gâteau do Palato, lá da Ponta Verde. Isso, esse Palato que a gente tá falando, ele fica na beira-má, e a dica é o seguinte, você vai, tem vários andares, e você vai pro andar do café, do café do restaurante. É, café e restaurante. Porque tem a área de compras, né, de supermercado, você vai pro andar, vai perguntar lá o pessoal, olha, eu quero ir pro restaurante. É bem agradável lá, né? É muito agradável, uma música boa, uma luz baixa assim, maravilhosa. Tem bom gosto. Eu já quero voltar pra comer essa dança. Ah, eu também, agora a gente tá em Natal, né? Poxa, vai pra ter maceió. A nona coisa que não te contam sobre maceió é que você precisa um dia, não tem outros passeios de bate e volta? Tem, mas você pode também passar um dia hospedado em uma das preces que está virando sensação no Brasil, que é a Praia de Japaratinga. Sucesso total. Fica mais ou menos duas horas e meia de maceió, né? Que também fica duas horas e meia. O Maragogi também fica duas horas e meia de maceió, então é meio que no meio ali. Então, já que você vai, provavelmente a Maragogi, que a gente sabe, porque é uma praia muito badalada e quem vai a maceió inclui nesse destino, nesse roteiro turístico Maragogi, mas inclui também a Praia de Japaratinga, sabe por quê? Porque é uma praia muito desértica, muito calma. Por mais que ela esteja em ascensão, ela ainda é uma praia muito calma e muito ideal pra banho, né? Tanto pra idosos como pra criança que vem pra criança, que vocês pedem muito também, que muita gente vai pra família. Ela também tem um dos resortes mais badalados do Brasil, talvez o mais famoso do Brasil atualmente, que hoje a Pará tem que ir lá de resort. O vídeo tá aqui no izinho e na descrição também pra vocês verem depois. Se você quiser economizar um pouco mais, você também pode escolher a pousada Coqueiro Verde, que é pé na areia, tem o café da manhã ótimo, uma hospedagem massa, super tranquila e é muito, 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 muito tranquila. Tudo que a gente diz aqui é tudo que a gente já foi e disse assim, comprovou a qualidade, entendeu? Tipo, tá acertado aquilo ali. Então, vão sem medo que a indicação certa aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida do que a gente tá falando aqui, coloca aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder. É, e outra coisa, Coqueiro Verde, também tá aqui no izinho e também na descrição pra vocês verem depois a experiência da gente lá. Agora, desculpa, se a gente fala muito rápido, porque a gente sabe que você tá entendendo. A gente é pernambucano, pernambucano fala muito rápido. Fala muito rápido, tá, 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 tá. Outra coisa que você acho que não sabe sobre Maceió, você turista que vai a Maceió pela primeira vez, existe uma sorveteria que é quase um ponto turístico. Ela se chama Sorveteria Bali. Ela tem vários cantos de Maceió. Essa realmente é meio turística, ela é frequentada por turistas. Eu acho que é muito, né? Você pode pedir qualquer coisa, mas nunca se esqueça de pedir sorvete ou pente gato ou na hora que você estiver fazendo o self-service da calda de mim. Que é uma calda diferente de todas que eu já provei. E não é toda nem espessa, né? Bem grossinha. A gente já influenciou outros amigos a irem lá e a provar essa delícia. E eles viraram fãs também da calda. A gente é maravilhosa. Mas não só isso, né? Tem vários produtos na Sorveteria Bali. Tem várias espalhadas pela região de Alagoas. Então acho que vale a pena ir. E também vale a pena assistir a esses dois vídeos que eu vou colocar aqui na tela pra vocês assistirem depois de terminar esse vídeo. Claro que já tá terminando, inclusive, né? Até o próximo vídeo. A gente fala muito. Tchau! Tchau!